Olá, que tal? Bem-vindos a nossa classe de espanhol. Na leção de hoje, leção 135, nós vamos ver uma construção verbal. Na aula de hoje, nós vamos ver uma construção verbal, que é formada pelo verbo estar, como verbo auxiliar no plus, quando perfeito, que equivale ao nosso pretérito mais que perfeito, e o verbo principal no gerúndulo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão, dá o like nesse vídeo e compartilha esse vídeo. Antes da gente ver como é que usa esse tempo verbal, e é um tempo verbal que a gente não tem uma relação muito próxima com o português, mas antes da gente ver isso, vamos ver primeiro a estrutura disso aqui. O verbo no gerúndulo, a gente já está careca de saber como é que faz. É só acrescentar ando, quando o verbo terminar em ar, amar, amando, ou iendo, quando o verbo terminar em er ou ir, por exemplo, comer, comiendo, salir, saliendo. E como é que a gente conjuga o verbo estar no plus, quando perfeito? Esse tempo verbal, plus, quando perfeito, é um tempo verbal composto. Então, ele vai ser formado por um auxiliar e pelo verbo principal, que nesse caso é o verbo estar. Então, a primeira pessoa singular fica jo, havia estado, lembra? Plus com perfeito. O verbo auxiliar vai ser o verbo haver, conjugado no imperfeito, e o verbo principal vai vir no participio. Então, fica havia mais o verbo principal. Nesse caso, o verbo principal é o verbo estar. Então, havia estado. Em português, a gente tem a equivalência, eu tinha estado, eu havia estado. E a gente também tem o pretérito mais perfeito, eu estivera. Mas a gente pouco usa, mas enfim. Então, eu havia estado. Segunda pessoa do singular, tu. Havias estado. Terceira pessoa do singular, ele, ella, usted. Havia estado. Primeira pessoa do singular, nosotros. Vosotros. Habíamos estado. Segunda pessoa do plural, vosotros. Habias estado. E terceira pessoa do plural, ellos, ellas, ustedes, habían estado. Então, está aqui a forma do plus com perfeito. Repetindo, só para reforçar, primeira pessoa. Eu havia estado. Tu havias estado. Él había estado. Nosotros habíamos estado. Vosotros habíais estado. Ellos habían estado. E aí vem o verbo principal. Gerúndio. Então, eu havia estado trabajando. Tu havias estado comiendo. Él había estado viajando. Etc. Esse tempo verbal, ele tem essa particularidade, porque ele é feito com dois verbos auxiliares. Olha que coisa. A gente tem o verbo estar no plus com perfeito, que tem o auxiliar, que é o verbo haver, com o verbo estar, como verbo principal. E esses dois verbos funcionam como auxiliar do verbo principal, que vai estar no querúndio. Então, é algo que a gente, em português, não tem. Quer dizer, em algumas situações, até tem. Por exemplo, eu tenho estado trabalhando muito ultimamente. Então, às vezes, pode acontecer disso. Mas, em espanhol, isso é muito mais comum. É uma vantagem que gera nuances de interpretações diferentes e que as outras línguas, até mesmo as línguas mais próximas ao espanhol, não tem. Então, o espanhol tem esse detalhe, essa vantagem. A gente já viu o pretérito perfeito. Não existe em outros idiomas românticos que essa coisa do passado interfere no presente, ou passado que aconteceu muito recente. Então, é bem complexo a questão dos tempos verbais em espanhol. Esse tempo, ele é um tempo contínuo, porque o verbo principal está no gerúndio. O gerúndio dá essa ideia de continuidade. Então, a gente tem que pensar nele como algo, como uma ação. Ele está descrevendo uma ação. E essa ação está focada nessa continuidade, numa certa duração. E é uma coisa que aconteceu no passado. E, como eu estou usando o plus com o perfeito, é uma ação que aconteceu no passado, anterior a uma outra ação no passado. Então, eu vou botar uns exemplos aqui de frases, para a gente poder ver melhor isso. Então, por exemplo, Então, repara, eu tenho uma certa ideia de continuidade aqui, de duração, dado por esse verbo no gerúndio. Então, durante algum tempo, essas pessoas estavam buscando uma casa em Madrid. Então, esse verbo no gerúndio dá essa ideia de continuidade. É uma ação que aconteceu no passado. Habíamos estado buscando. É diferente de, por exemplo, estamos buscando. Estamos buscando presente. Dá uma ideia de presente. Nós estamos buscando. Agora, nesse momento, estamos buscando uma casa em Madrid. Habíamos estado buscando. É uma coisa que aconteceu no passado. Já terminou no passado. Não tem consequência no presente. Uma ação fechada. Mas, habíamos estado buscando. Agora, não estamos mais. É diferente quando a gente fala, por exemplo, Hemos estado buscando. Hemos estado. Já é o pretérito perfeito. Já é uma ideia. Uma ação também aconteceu no passado. Mas, tem uma consequência no presente. Ela não está fechada. Habíamos estado. Já está fechada essa ação. E, para terminar, última frase. Habíamos estado vendo a televisão antes de ir a dormir. Então, mesma coisa aqui. Mesma situação. A gente tem essa construção verbal aqui com três verbos. Esse verbo principal é um gerúndio dando essa ideia de continuidade. Então, eles durante algum tempo estavam assistindo televisão. Então, a escolha por usar esse tempo verbal, que é o perfeito do verbo estar, porque essa ação é uma ação que aconteceu no passado. Ela terminou no passado. E ela aconteceu antes de uma outra ação que também está no passado. Então, repare que nessa frase, nós temos duas ações. Temos a ação de ver televisão e a ação de ir dormir. Uma coisa aconteceu antes da outra. E a gente sabe que aconteceu antes do quê? Pela construção verbal. Então, antes de eles irem dormir, que foi uma ação que aconteceu no passado, já foram dormir e já acordaram com a ação que aconteceu no passado. Então, ir a dormir é uma ação do passado. Antes dessa ação do passado, teve uma outra ação, também no passado. E essa ação, o passado do passado, teve uma duração. Por isso, o uso do perfeito e o verbo no gerúndio. Em português, a gente não usa essa estrutura. A gente fala com o verbo estar direto no imperfeito. Estávamos vendo. Nós estávamos vendo televisão antes de dormir. Em espanhol, a gente tem essa possibilidade de usar o pluspan perfeito do verbo estar com o verbo no gerúndio. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Até pronto.